Ó, o Duílio, tá? O Corinthians acaba de oficializar. Vampeta deu essa informação, hein? Faz 15 dias. É bom deixar claro que o Vampeta, há mais de uma semana, ele falou aqui no Bate Pronto. Ó, tenho a informação que o William vai sair do Corinthians. Então a gente brinca, a gente zoa, mas o Vamp sempre traz informação aqui. Trouxe em primeira mão que o William não deveria ficar no Corinthians. E tá aqui a notícia. O William acertou sua rescisão com o Corinthians nessa quarta-feira, tá? É da Gazeta Esportiva, informação do Thiago Salazar. E ele diz o seguinte. Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, o William abriu mão dos seus salários e deixará o time sem necessidade de pagamento de multa por nenhuma das partes. A saída do jogador tá em pauta há algumas semanas, como o Vamp trouxe em primeira mão, e se dá principalmente por motivos familiares. A família se assustou muito com aquelas ameaças, né? Feitas ao William. O clube resolveu não criar obstáculos, principalmente por se tratar de um jogador identificado com o Corinthians e por envolver questões familiares. Essa é a informação da Gazeta Esportiva, do Thiago Salazar. Já era esperado que o William não renovasse, não, não continuasse no Corinthians. E é uma rescisão que mostra que o próprio William não quer se queimar com o Corinthians. O William abriu mão de salário, o William abriu mão de tudo, porque as lesões e a situação da família interferiram muito. A família do William recebeu ameaças, o William recebeu ameaças, e como a gente já falou aqui no bate-pronto, em algumas situações, o William não estava contente com essa situação e pensa em permanecer na Europa após o fim da carreira. Então, por isso, o William está aí decidindo rescindir seu contrato de uma forma bem amigável com o Corinthians. Estamos voltando aí, de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, trazendo a notícia e já passando para o Vamp sobre essa situação do William, que vai rescindir com o Corinthians de uma forma amigável, vai abrir mão dos salários que ele tinha direito e não vai mais jogar pelo Corinthians. Jovem Pan, você trouxe essa informação em primeira mão há algum tempo aqui no bate-pronto. É, porque eu boto no tatuapé ali no Zona Leste, tem vários amigos ali que são conselheiros do clube, frequentam o clube no dia-a-dia, no Parque São Jorge. E esse negócio de amigável, viu, pilhado? É uma notícia também que se o William está jogando bem e parece um furo, eu queria ver o Corinthians abrir mão porque ele não está jogando nada e é caro. Então vai com Deus, equação, equaliza aqui, economiza aqui. Por que o Scarpa? Por que o Palmeiras não deixou o Scarpa aí agora? Pode ir no final, porque se o Scarpa está jogando mal, o Palmeiras já fala assim, ó, já não é utilizado, vai agora, já tem que ir mesmo, ó, brigado, ganhou tudo aqui, vai embora. Não, sabe que o Scarpa está jogando muito, vai perder um atleta muito bom, por isso que não liberou agora. O William está sendo liberado pelo clube porque não está jogando nada. Se estivesse jogando bem, com o time bem, não deixa. Ó, pô, apitou uma proposta aí do fundo, eu quero voltar para a primeira liga, não sei o quê. Não, filho, você tem contrato aqui, ó, é tanto. O que é tanto para poder liberar? Não, não está jogando nada, não vendeu nada. Ó, velho, vamos fazer um acordo aqui? O pai dele é muito amigo do pessoal, o William foi criado lá. Ó, não estou jogando nada, já teve aquele negócio de ameaça da minha família, não está legal, vocês me pagam bem, abre mão disso aí, contrata tudo, vai, vai com Deus e fica bom para todo mundo. Aí fica uma dúvida, né, se não deu certo agora, ou a decisão de voltar para o Brasil não foi uma boa decisão. Eu acho que... É muito cedo, achei que podia ficar mais. Eu acho que a gente, de novo, né, a gente está falando, estando longe da família e sem saber exatamente o que as pessoas estão pensando, mas dá para você pensar nisso. Quer dizer, vai voltar, ok. E veio por quê? O que forçou realmente? Qual foi o gatilho? Foi também uma decisão familiar? Voltar para o Brasil? Eu acho que realmente, não sei, acho que essa gestão da vinda e da ida ainda precisa ser esclarecida. Ó, o Willian abriu mão do salário, mas eu não abro mão dos meus seis centinhos que estão aqui na minha carteira. Ô, Piperno, você concorda com o Vanderlei? O Willian pode ter se precipitado em ter voltado para o futebol brasileiro? Eu acho que havia, veja, a gente está em agosto. Um ano atrás, eu acho que tinha um outro cálculo na cabeça de alguns jogadores que retornaram para o Corinthians. Seleção Brasileira e Copa do Mundo e a proximidade com o professor Tite. O Willian era um jogador que voltava do futebol inglês. Jogador que vinha de atuar em dois clubes grandes. O Chelsea depois do Arsenal. Também tinha que se recuperar fisicamente. Mas será que na cabeça do jogador também, uma das variáveis que passou não foi a de se recuperar fisicamente, jogar bem, estar aqui no Corinthians pertinho do Tite. Pertinho do campo de observação do Tite. Então, assim, eu sempre pensei nisso. Eu acho que talvez naquele momento... Com o Willian, eu acho que o Willian não... Ele veio porque que não, pensando em seleção. Mas eu acho que... Ele já foi a três Copas do Mundo. Tem uma coisa do Willian... Eu participei de uma entrevista com ele no Mundo da Bola quando ele assinou com o Arsenal, né? Ele saiu do Chelsea e foi para o Arsenal. Isso aí, ele ficou duas temporadas só lá. E ali, na entrevista, ele falou que ele não pretendia voltar ao Brasil nem depois do fim da carreira. Ele falou isso. Eu vou jogar aqui no Arsenal, acho que eram três anos. Depois, vou ver se vou para os Estados Unidos, para algum lugar. Mas ele não pretendia voltar. E ele voltou um pouquinho depois disso. Sei lá, um ano e pouco depois dessa entrevista. Aí, aqui, ele falou que no Arsenal não deu certo. Talvez isso tenha precipitado. Mas ele poderia ir para outro clube. Então, realmente, foi uma coisa meio estranha. Porque um ano e pouco antes, ele falou. E falou bem convicto, assim, que não queria voltar nem depois do fim da carreira. Então, teve alguma coisa aí que mudou. Antes de ele chegar ao Corinthians, eu vi que surgiu a proposta da Inter de Milão, Mila, para ele ir. Até mesmo, se ele quer ficar na Europa, é a primeira liga aí. Está voltando para o Fula. É que o Fula subiu. Mas se ele fala naquele momento nacional. Não, aqui eu estou querendo sair. Por que não? O West Ham, o Aston Villa. Sim, o time intermediário. Todo mundo ali joga o mesmo com o Tottenham. O que o Richard jogava lá, o Everton. O Everton. Ele é jogador de primeira liga. Então, os caras querem. Não é uma aposta. Eu quero um jogador já adaptado ao futebol inglês. E me pareceu muito desanimado. Eu conheço o Ilha. A gente conhece a seleção, tudo. No Corinthians, ele não batia falta. Roger Guedes batia falta. Roger Guedes pegava pênalti e batia. E o cara, quando vem para ser um jogador diferenciado, como vê ele, o Renato Augusto, não vai bater pênalti. Não vai bater falta. O cara sou eu. Corna é comigo, bola. E eu vi o Ilha e não pegava em nada. E em relação ao Corinthians, veja, eu acho que assim, era acreditar e utopia achar que o Corinthians fosse eliminar o Flamengo ontem. Porque o Flamengo é muito mais time do que um Corinthians que a gente mal sabe qual é o time titular. Time em má condição física, contratou mal. Bom, isso tudo já foi dito. Agora, o problema, Vamp, é que o Corinthians tinha três decisões encabaladas. Vai pegar o Palmeiras e Itaquera e vai pegar o Atlético Goianiense depois. Perder lá de 1x0 pro Flamengo não é vexame. Ah, empatar com o Palmeiras ou eventualmente perder de 1x0 não é o fim, não seria o fim do mundo. Agora, ai do Corinthians não passar pelo Atlético Goianiense. E essa é uma tarefa cada vez mais complicada. E isso é decepcionante. Isso é decepcionante. É um time que o Atlético tá com a faca nos dentes, acabou de eliminar o Nacional, embaladíssimo. No melhor momento de mata-mata da vida dele e vai jogar a alma e a vida em Itaquera. E é por isso que o Vitor Pereira não colocou todo mundo ontem. E aí eu discordo. Professor, é mais impactante, por exemplo, você vai pegar aqui, hoje, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil. É. A gente vai ser crítico. Pô, o Atlético Mineiro, com os gastos, com tudo. O Atlético Mineiro, ele é eliminado da Copa do Brasil por quem? Flamengo. 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 Porque podia ser eliminado. E se ele sair hoje da Libertadores? Palmeiras. E a temporada, o escrava vai dizer que foi um lixo. Ele podia perder pra quem? Ele podia perder esses dois. Aí pro Flamengo, pro Palmeiras, não tem nada de absurdo. Entendeu? Vê se o torcedor vai querer entender isso. Não. Vai dizer que é... Aí, vamos ficar no Brasileiro, tem 13 pontos de frente. Aí tá ruim, meu. Aí o Brasileiro, o galo tá ruim. Aí tá horrível. Tá lá em cima. Agora, mas aí é uma pergunta, porque você fala, né? É o que o Palmeiras fazia em temporadas passadas. Isso, exato. O Palmeiras não podia terminar com o Bato Brasileiro, 17 pontos com o plantel que tem, atrás de Atlético Mineiro, 20 pontos atrás de Flamengo, as últimas duas temporadas. Aí se não ganhar Libertadores, eu vou cobrar isso aí. Mas, Vamp, tem a situação do Corinthians também. Porque a gente vai falar do Flamengo, do Dorival Júnior. Agora, se o Corinthians joga em casa o que jogou ontem, eu acho que seria muito diferente. O Flamengo não ia ganhar de 2 a 0 na Arena Corinthians se o Corinthians fizesse o primeiro tempo semelhante ao que fez ontem. O Corinthians, ele deixou de jogar, eu acho, em casa. Deixou o Flamengo jogar. Mas quando você fica retrancado contra o Flamengo, você deixa o Flamengo jogar. Não, ok. Tem isso também. Mas era o jogo. Não, tá certo. O jogo, ficou muito claro, o jogo pro Corinthians era na Arena dele. Esse era o jogo. Ele tinha que ter resolvido ou deixado muito aberto. Um empate, por exemplo, seria ótimo. 2 a 1. Alguma coisa assim. Deixar bem aberto pra justificar. E aí, ele poderia... Acho que seria o discurso. Bom, já que tá aberto, eu vou colocar minha principal equipe em campo. Mas eu não acho... É muito importante. Jogões, a meu ver, jogões, não permite esse tipo de poupar jogadores. É um período de sacrifício que esses jogadores têm que enfrentar. É a paciência. Ah, estourou. Estourou, pode estourar subindo a escada do CT. Isso já acontece. Quantas vezes? O Lerão, na reta final do Brasileiro de 2019, foi dizer nada que ele saiu do CT, ele pisou... Em 2020. Ele não jogou contra o Inter na... Porque ele se machucou saindo do 3. Mas é um... Sabe, chegar pra esses... Chegar pra esses caras que têm currículo, que eles imaginam, né? Que eles queiram enriquecer o currículo com jogos, com conquistas, alguma coisa assim. Olha, nós temos apertado. O ideal seria, talvez fosse esse o discurso, poupar, joga aqui, depois joga o outro. Então, mas você é muito importante, vocês são importantes muito tecnicamente. Dá pra começar, pelo menos? Dá pra começar? Pra gente mais ou menos... Tentar equilibrar. Mais ou menos equilibrar. Depois, quando começar a faltar fôlego, faz um sinalzinho que eu troco. Vai colocar a tua principal arma, depois... Quando já tá ruim pra ver se... A Viola já foi pro saco. Você acha que errou o Vitor Pereira? Ele tá... Não é direto isso. Direto. Ele falou isso... Direto. É jogo importante. Contra o Palmeiras agora. Ah, mas olha. Vai jogar contra o Atlético, o Goianiense, não sei o quê. Esse tem que passar. Cara! Vai jogar contra o Palmeiras. É tradição. Tem história. Glória. Fala pra torcida. Se realmente quer que coloque um time, digamos assim, mais frágil pra guardar o time principal pro outro jogo. Ó, outra coisa. Eu falava que o Flamengo ontem no jogo, aí você tava sentado olhando. Pô, o Flamengo não tá jogando nada. Mentira, o Flamengo já tá com resultado. Não precisa ser... Mas o Flamengo, no primeiro tempo, até você achou meio decepcionante. Não, não. Não, não. Assim que todo mundo esperava, falava, assalador, vamos lá, vai ser três, vai ser quatro. O cenário era diferente em relação ao Atlético Mineiro. O Flamengo já vai com uma vitória, com uma vantagem de dois a zero. Quanto o Atlético Mineiro precisa reverter? Até a torcida mesmo. Torcida jogando junto. O Flamengo tava tranquilo. Na derra, pra uma feira festa. É outro cenário. É outro cenário. Agora, o Vitor Pereira mesmo assim, fica olhando. Pra você ganhar alguma coisa, dá sacrifício. É lógico. Sacrifício. Títulos é sacrifício. Então, você não pode ter essa zona de conforto em algum momento. O Vanderlei do Xemburgo sempre falou isso. Mas, o jogo contra o Alvaí, se vai a cavalaria toda, não tô falando que ia ganhar. Que ia ganhar. Vem, vai a cavalaria toda e não ganha. O Vanderlei foi lá e tentou. Claro, claro. Mas você bota os caras pra gente ver aqui. Pô, meu irmão, foi todo mundo. O cara quer ganhar. É lógico. Não deu certo. Foi o Renato Augusto, foi o Willian, foi o Roger Guedes. O Juliano jogando nada contra o Alvaí. Tira a pressão de cima dele também. E o trabalho dele é pra isso. E eu tenho uma dúvida, Vampeta. Então, eu não sei se ele acredita nesses caras. Eu acho que ele tem meio que um... É pra nós aqui que conhece mais a história dos caras. Eu acho que ele não confia muito. Esse é o que eu falo dele. Alguns pelo físico, outros pelo... O Roger Guedes. Não é um cara que ele confia que ele vai... Ele não gosta. Esse aí já não gosta. Vou meter esse cara que esse cara é o meu artilheiro. Ele não tem essa confiança toda. Então, ele não deveria colocar... Seguindo essa linha, por exemplo. Então, ele vai colocar... Já ele pensa na classificação do jogo do Atlético, por exemplo. Coloca um time alternativo, digamos assim, pra enfrentar o... A cabeça dele, se for isso. Pra enfrentar o Palmeiras. E a principal força, que são os jogadores mais... Quer dizer, você acha que tá certo? Quer dizer, não tá certo isso. Tem alguma coisa errada que não tá batendo. Hoje, parece que vão definir se o Willian fica ou vai embora. É que se passasse, ele ia jogar. Mas se ele domingo vai... Parece que ele não joga nenhum clássico. Então... Cara... Ele é uma coisa errada aí. O Willian é outro, que eu acho que ele não confia. Ele é o treinador, como o Maurício vai falar, ele é bem pago pra isso. Mas pra nós aqui, que estamos todo dia trabalhando com futebol. Então, eles atendam aqui. Uma galera aqui que... Pô, a Copa do Mundo tá todo dia. Pra nós aqui. Aí, tem que reverter um jogo contra o Atlético Goianiense. Adson e Júlio Moraes ou Roger Guedes pra poder jogar? Roger Guedes. A minha opção é o Roger Guedes. Não tô falando que ele tá aqui, não. Claro. É claro. Sem dúvida. Ah, mas ele parece que... Pra nós, não. Pode sempre chegar outro... E outro veículo de comunicação pra fazer essa roda aqui. Ó, o jogo tem que reverter. Vai ser Mosquito e Adson. E deixar o Roger Guedes no banco. Vai tomar pau. Não dá, né? Não é que a gente sabe isso e o cara não sabe disso que tá... É isso que eu tô falando. Deve ter um motivo forte. Deve ter. É isso que eu não falo coisa de treino. Mas como... Não me convença a dizer que não vota uma marca. Então, mas seguindo essa linha, como a gente não tem a informação precisa, qual é o motivo real, né? Então, você pode especular. Se eu fosse o técnico, vendo esses jogadores que você citou, eu coloco o Roger Guedes. Vai pra um jogo importante, poxa, com tanta madalação, eu coloco o William, como colocou. Eu coloco o... Poxa, o Balbuena, um jogão dentro do Maracanã. Você não põe o Balbuena pra jogar. E vem de gol. Mas ele realmente... E vem de gol que eu tava aí. Olha, ele realmente não tá muito bem, porque tá faltando um pouco de oxigênio. Pô, começa com o Balbuena, pô. Entre... Balbuena lá... Presumo que o Gabigol conheça o Balbuena. Já ouviu falar, já sabe um pouquinho da história do Balbuena. Gera um pouquinho de preocupação naquele cara que ele vai enfrentar. Foi por isso que o Paulo Souza caiu, Bipé. Não dá, cara. Porque é o seguinte, o Paulo Souza é o seguinte, ele chega no Flamengo com toda a modal pra mudar tudo, né? Deve ser modal pra ele lá, né? É assim que falava, ó, vai, tá aí. Pelo menos, teoricamente, o recado era pra ele mexer. O recado é esse. Ele fez tudo o que ele podia. Não, 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 não. Chega assim, não, não. Chega assim, não, não. Posta à vontade. Calma, calma. Chega esse recado. Chega esse recado, ó. Qual é o recurso do coração? Chega esse recado, Felipe Luiz. Felipe Luiz vai de zagueiro. Muda Everton Ribeiro de lado. Ah, não sei o quê. Everton Ribeiro jogou comigo há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás de lateral esquerdo. Vai pra lateral esquerdo. Marinho, vem contratado. Lateral esquerdo. Todo mundo olhando aqui. Eu tô falando, ó. E o pessoal tá aí, ó. Tá metendo o jogador no gás. Você trouxeram um estrangeiro e ele tem a liberdade de fazer o que quiser. Que qualquer brasileiro não faria isso. O Dorival não fez nada demais onde botar os caras na sua posição. Tudo certinho. E começou a ganhar os jogos. Tinha jogo que ele botava o Bruno Henrique antes de machucar sozinho, como ala esquerda. Pra voltar, que ele ainda falava assim, o Bruno Henrique tá voltando demais. Ainda tem fôlego pra ir. O Lázaro. O Dorival veio e consertou tudo certinho. O português lá no Corinthians. Vitor Pereira. O Vitor Pereira. Tudo bem, vencedor lá. Com o Porto, dificilmente. O Benfica, você vai ficar sem ganhar um campeonato português. Um dos dois é difícil. O cara é muito vitorioso no futebol português. Se eu trabalho no Porto, no Benfica, por cinco, seis anos, eu vou ganhar alguma coisa lá. Vai. Vou ganhar alguma coisa lá. Aí que você vai inventar. Eu digo, pô, mas ninguém tá orientando esse cara porque a fumaça vai vir. Eu tô achando até a melhor coisa que o Willian vai fazer na vida dele. Se der certo, ele tem que voltar. Porque se o Corinthians é eliminado contra o Atlético de Goiâniense, eu conheço, essa torcida vai pegar no pé do Willian pior do que aquele cara que mandou uma mensagem lá ameaçando a família dele. Não é isso como funciona o Corinthians. E essa coisa, acho que tem muito a ver com um choque meio cultural. O que o Van Peta falou é muito legal. Ele falou do Paulo Souza, do Vitor Pereira. Eles chegam e fazem o que eles acham que tem que fazer e pronto. E às vezes dá certo, às vezes não. E tem uma coisa que até o Pet falou quando ele veio aqui, o Petkovic, que é de, assim, também do lado emocional. Por que o Abel Ferreira dá muito certo? Ele é competente, mas ele trabalha muito esse lado emocional. Esses caras, o Vitor e o Paulo Souza, eu não tô lá, não tô trabalhando lá, mas parece que ele tira e acabou. O Abel, ele tem mais essa coisa de chegar, de conversar, de são todos nós, todos somos um. E o brasileiro gosta dessa coisa. Ele gosta de, ah, eu saí do time, mas o cara gosta de mim. Ele, eu tô me sentindo querido. Eu duvido que o Vitor chegou no Roger Guedes e falou, ah, eu não vou te colocar, porque esse aqui... Não, ele tirou e acabou. Pronto, e tchau. E tá bravo, é problema seu. Aí ele chegou e fez. O Abel é mais aquele cara. O Jorge Jesus, ele cobrava, mas também parece que é no relacionamento brasileiro, ele gosta dessa coisa, de ser abraçado. Mas é difícil. Nessa linha que você tá falando, é bem profissional. Sim, não, faz isso, faz aquilo e tal. Agora, eu acho que não é nenhum retrocesso se adaptar ao seu meio, ao local onde você chega, certo? Quer dizer, eu vou agir de uma maneira, na fria suíça, por exemplo, tá certo? De relação que o cara não gosta de abraço, se cumprimenta, não vai na sua casa se não te avisar dois dias antes. Não é aquele que chega na tua, ah, vim fazer uma surpresa pra você, oi, que legal. São coisas diferentes. Então, se você vai pra um ambiente que é assim, como o Bruno falou, o Abel tá sendo inteligente. Ele tá sendo inteligente. Eu vejo o Abel da coletiva, os caras que ficam ao lado dele, jogaram, fica tudo ali pra ele. É como a gente falou, o Felipão chegou no Chelsea, o discurso motivacional no Chelsea, os caras falam, o que esse cara tá fazendo? É isso aí. Eu achava, no começo do ano, que o trabalho mais difícil que ia ocorrer no futebol brasileiro era exatamente do Paulo Souza, porque pelas primeiras entrevistas já ficava claro que ele não queria fazer algumas mudanças, ele queria fazer uma ruptura no Flamengo. E isso é o caminho mais curto pra dar errado, principalmente em time grande, vencedor aqui do futebol brasileiro. Porque você não vai pegar, enfim, o Everton Ribeiro, ou escuta, você vai sair agora. Do lado direito, você vai atravessar o campo, porque você vai jogar lá atrás na esquerda, porque 15 anos atrás você jogou lá. Não é assim. Quer dizer, você vai mudando gradualmente. Eu nunca sou a favor desse tipo de ruptura em time de futebol que tá pronto. Principalmente jogador que tá bem. Jogador criado, jogador importante, jogador de seleção. Até porque o cara também raciocina da seguinte forma. Opa, eu ainda tô sonhando com uma Copa do Mundo. Tô sonhando com uma Copa do Mundo jogando aqui na minha posição. Aí o cara vai me fazer jogar de lateral do outro lado. Pra fazer isso, ele tem que ser muito grande. Então, qual vai ser a minha chance? E o Paulo Souza, ó, tão me perguntando por que que eu tô de roupão. É porque eu ganhei 600 reais do Vampeta de aposta. Acabou de vir do motel. E tô vindo de um hotel cinco estrelas. De um hotel. Eu vim direto de um hotel cinco estrelas, onde passei a noite. Vim em cima da hora, porque eu sou um cara que quando eu vou pra um hotel, eu trabalho bastante. E o que eu mais admiro em você, tipo... São noites corridas. O que eu mais admiro no Tico, é isso, meu, personalidade. O afrodescendente que você escolheu, tá de parabéns, é bonito mesmo, eu vi. É isso, é isso mesmo. Vá a cara pra bater. Agora, sobre a situação do Paulo Souza, que o Biberno falou, pra mim é o pior treinador da história. Não, não, não é isso, você sempre falou. Pra mim, é o pior treinador da história, porque o Bernardo Ramos mesmo, outro dia, falou... Ah, mas e o Valdemar Lemos? Ah, mas e o Lula Pereira? Aí eu falei, vem cá, meu amigo, o Lula Pereira e o Valdemar Lemos, eles podem ter sido ruins, mas com um time ruim. O Paulo Souza, ele foi péssimo com um time bom demais, com um time excelente. Então, pra mim, é o pior treinador da história do Flamengo. Tá deixando essa figura do Paulo Souza, que sempre mexe com as suas emoções aí. Então, falando, por exemplo, então vamos lá, o analista de desempenho do Flamengo, do Corinthians Palmeiras, ele deve chegar pro professor Vitor Pereira e falar assim, professor, é o seguinte, eu acho, pelos números que estão aqui, que a probabilidade, vamos usar um pouquinho a matemática aí, a probabilidade do Roger Guedes decidir um jogo é um pouco maior do que a do Watson. Então, professor, olha, jogo grande não dá pra barrar em cinco jogadores. Bem ou mal, e o artilheiro do time não pode ser chato, mamar, mas assim, todo mundo tá vendo ali, o Vitor deve estar torcendo com o Yuri Alberto de fazer gol.